O professor... O professor de polícia Ah, o senhor tá chorando Não saiu ali não, saiu Não saiu Não, eu sou do time dele Não, eu sou do time dele Olha que sol, né? Vai, Theo Pega essa bola, rapaz Vai pra cima da bola Ó, quem que foi, o gordão Passou Ô Pedro, eu tenho nome Todo muito espaço E aqui entra no ônibus Ião filmando, manda um beijo aqui Na sua festa de 15 anos eu vou mostrar esse vídeo Estão filmando o futebol deles